As universitárias estão promovendo uma festa junina para os idosos do Lar dos Velhinhos de Maringá. A nossa equipe de reportagem foi conferir a festa. Vamos ver. A felicidade de ser lembrada estava estampada no rosto do seu Antônio, que entrou no clima junino. Está gostando da festa? Está bem dançado, né? E como quer receber uma festa dessa? É gostoso ter uma festa dessa? É gostoso. O dia fica mais feliz? O dia mais feliz que nós temos na vida. Bandeirinhas, música, prêmios, comidas típicas e muita alegria. Foi assim a tarde desses idosos. É gostoso receber uma festa assim? Gostoso, né? É bom sim. Está feliz? Está melhor do que as outras ainda. O Lar dos Velhinhos existe há 44 anos. Aqui são atendidos 63 internos, entre homens e mulheres. E para deixar o dia desses idosos muitas vezes esquecidos, mais felizes, hoje essas universitárias realizaram esta festa junina. Eles se sentiram muito na necessidade de conversar. Foi o que a gente gostou também. Porém, não é nossa área, mas a gente gostou de ver eles, gostou de trabalhar eles. O Lar dos Velhinhos abriga os idosos mais necessitados. Para atender a todos, a entidade conta com a ajuda da população. O Lar, nós somos 63 idosos, né? Mais a enfermagem. É mantido pela Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, fundada por Santa Paulina. Mantida pela comunidade. A comunidade tem uma força muito grande. Em 20 anos de atividade, a RIC, Rede Independência de Comunicação, construiu uma história de credibilidade, eficiência, qualidade e transparência profissional. E para honrar toda essa confiança, a RIC TV Record se dedica muito a seu público. Buscamos sempre propagar a valorização da vida, da natureza e do ser humano. Por isso, nos comprometemos com o bem-estar e o desenvolvimento da cultura regional. É nosso dever, como empresa cidadã, incentivar e apoiar manifestações culturais de todos os tipos e gêneros. Sempre focados em cumprir nossa responsabilidade social com você, que assiste e confia em nossa emissora. RIC TV Record 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 RIC TV Record